A atenção do país e do mundo se volta para Ribeirão Preto em uma das mais importantes feiras para o setor do agronegócio. A AgriShow tem esta proposta de trazer o mais novo para facilitar a vida do agricultor. Aqui no estande da CBN, para falar um pouquinho a respeito das tecnologias e a respeito do atual cenário também do agronegócio, o professor Marcos Fava Neves, um dos maiores estudiosos do agro brasileiro. Professor, esta tecnologia que é até denominada Agro.0, que é muito falada aqui na AgriShow, também traz muitos benefícios para a economia do país. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando aqui com vocês. Eu acho que as coisas estão acontecendo em uma velocidade tão grande que já dá para chamar de Agro 5.0. É o 4.0, acho que já ficou para trás. O pacote tecnológico que tem hoje à disposição do produtor rural e dos outros agentes do agronegócio é algo impressionante. E a mudança é que a gestão de uma fazenda não é mais por hectare, e sim por metro quadrado. Que o volume de dados que você tem, de imagens que você consegue, de softwares e plataformas que processam para você essas imagens, permitem com que a aplicação, por exemplo, de um produto químico seja somente em cima de uma planta invasora e não mais em toda a área. Então eu costumo dizer que em vez de litros por hectare que você aplicava para proteger uma lavoura das plantas daninhas, hoje você está dando, entre aspas, cuspidas por planta, exatamente em cima de cada planta daninha que cria o problema. Esse é apenas um exemplo da eficiência que está à disposição hoje dos agentes econômicos do agronegócio. Então é assim, é muita oportunidade para que as pessoas pratiquem gestão, melhorem a sua fazenda e participem do promissor agronegócio do futuro. A interferência política no agro e nessas questões também do financiamento, os incentivos para os produtores rurais, são eficientes hoje no Brasil? Eles ajudaram muito a agricultura brasileira a chegar onde está. Nós temos uma parcela de responsabilidade grande que é privada dos empresários, que adotaram pacotes e chegaram aonde estão hoje, mas o setor público também colaborou. O Brasil, de certa maneira, ajudou com crédito, não subsidiado, mas a taxas menores do que as taxas de mercado, ajudou com recursos dos bancos de desenvolvimento para que projetos fossem feitos. Então a nossa visão em relação ao setor público, ao governo, ela não pode ser só negativa ou só crítica, porque muitas coisas boas foram feitas, mas também muitas coisas ruins e que aparentemente começam a melhorar no intuito de deixar a vida de quem tenta produzir no Brasil menos complicada. Todo pacote que puder ser elaborado por um governo, seja ele de esquerda, de direita, de qualquer matiz ideológica, que facilite a geração de renda, ele vai ser bom para o país. Porque sem geração de renda, não tem distribuição de renda sustentável, uma hora a renda acaba. Então o foco de governos deve ser sempre na área de o que eu preciso fazer para o empresário crescer, gerar mais empregos, com isso ele vai pagar mais impostos, porque ele vai ter mais produção, e melhorar o ambiente econômico do meu entorno. Isso é para prefeito, para governador, para vereador, para agente público, o Estado, ele tem que mudar a mentalidade dele para ele ser um poupatempo da pessoa que quer investir. Então, por exemplo, eu tenho primos que produzem em estados do Centro-Oeste, e eles me contam que toda vez que eles querem, ou alguém na região quer instalar um pivô para irrigar a agricultura, um investimento grande e produzir mais, demora 3, 4 anos para conseguir fazer o investimento, por causa das licenças e uma série de outras coisas. Então, na verdade, o Estado tem que funcionar como eu disse aqui, um poupatempo. O cara sinalizou que vai investir, o aparelho estatal tem que chegar lá com todas as pessoas e ele já começar a investir, entendeu? Facilitar a vida, como é o poupatempo hoje para o cidadão comum, né? Dentro do que o senhor fala, nós temos um exemplo aqui na região, uma empresa que poderia se abrir, uma indústria de carnes e alimentos embutidos. Não conseguiu por conta dessas burocracias. É justamente dentro disso que o senhor tem falado, porque geraria emprego, traria muitos benefícios, inúmeros benefícios para a cidade, né? É, então o exemplo que você está dando é um triste exemplo. Pessoas perderam chances de se encaixar no mercado de trabalho, o município perdeu chances de ter mais arrecadação, essa arrecadação seria gasta nas escolas, nos postos de saúde, e sempre lembrando que os salários dessas pessoas que lá trabalhariam seriam gastos também em restaurantes, academias e outros da própria cidade. Então você perder um investimento, na verdade não é só o investimento, é pensar que mensalmente aquilo estaria gerando caixa para o município. Isso tudo reforça a ideia de que o Estado tem que ser um elemento facilitador da vida do empreendedor. Eu tenho que perguntar para o empreendedor, como que eu posso fazer para melhorar a sua vida, para você crescer? E não é essa a mentalidade que o Estado brasileiro tem hoje. Ele precisa mudar a sua mentalidade. Nós temos uma região totalmente ligada ao açúcar e álcool e os avanços deste setor, professor. Por exemplo, a mecanização, que é um assunto que já debatemos bastante, e outros avanços tecnológicos, eles podem trazer mais benefícios aqui para a nossa região? Podem e devem. Para as pessoas entenderem o que aconteceu com a cana, nesses últimos 10 anos, de uma maneira bem simples, é que produzir cana ficou duas, três vezes mais caro para arrendar a terra. Hoje o volume de pragas e doenças, porque não se queima mais a cana, colhe ela mecanicamente, que é brompo ambiente, mas aumentou muito o número de pragas e doenças. Isso tudo fez com que a lavoura ficasse muito mais cara. E, por outro lado, nós estamos produzindo de açúcar e etanol por hectare, o mesmo que a gente produzia há 10 anos. Então ficou muito mais caro para produzir, produzindo a mesma coisa. Por isso que nós estamos vendo a situação de crise que está aí existindo na cana. Então a cana precisa receber um pacote tecnológico que permita a cana, aconteceu o que aconteceu com a laranja, com a soja, com o algodão, ou seja, produzir muito mais por hectare para compensar um pouco o aumento de custo de produção. E Ribeirão depende muito da cana. Boa parte do recurso da cana é gasto no município, na região, seja em venda de carros, em restaurantes, como eu já disse aqui, em serviços, nos shoppings. E nós temos que torcer para o setor ir bem, porque além dele contribuir ambientalmente com o município, ele contribui também com a questão de geração de empregos. Professor, agora em relação ao etanol, se produzimos tanto, por que pagamos tão caro por ele por aqui, como agora? Olha, o etanol hoje é mecanismo de mercado que funciona baseado em algumas variáveis que também é fácil das pessoas entenderem. Uma das mais importantes é o preço do petróleo no mundo, que esse preço o Brasil não controla. O Brasil também não pode controlar o preço da gasolina, porque senão ele arrebenta a Petrobras, e a gente viu isso acontecer em governos anteriores. Tudo tem que ser mercado. Então, como o preço do petróleo está alto, a gasolina está cara, então aumentou muito o consumo do etanol hidratado, porque boa parte dos carros da frota flex correu para abastecer com etanol hidratado. Como nós estávamos na entre safra, não estava produzindo etanol, a safra começou dia 1º de abril, só agora, os estoques que tinham nas usinas, eles desceram muito rapidamente. E aí a economia. Quando você tem redução, não tem produção, porque a safra não começou, e os estoques caem rapidamente, é natural que o preço suba. Então, nesse momento que a safra começou, os preços do etanol podem recuar, mas basicamente o que nós temos que observar é o que vai acontecer com o preço da gasolina e do petróleo. É para cair um pouco porque começou a safra, mas ele não vai cair muito porque o petróleo está muito caro. Então, essa que é a ideia. Esse ano nós teremos um ano com combustíveis mais caros no Brasil. Além de tudo, tem a taxa de câmbio, né? Que o real agora é 1 dólar 4 reais. Então, o petróleo é cotado em dólar, quando se transforma em reais, ele fica mais caro ainda. Esse é outro fator que está contribuindo para o preço mais alto do etanol hidratado, por conta que interfere no preço da gasolina, como eu já expliquei aqui. Obrigado. 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 Obrigado.